Bom, eu vou começar pelo Saitama aqui. Vamos lá, meus bons. A primeira coisa que devemos fazer é uma rodinha. Uma rodinha bem feita e calculista, tipo assim, olha. Pronto, olho em mais. Agora vamos fazer um risco dividindo a rodinha, né? Exatamente. Viadão! Daí tem aquele queixo lá que você faz pegando de uma ponta para a outra. Ótimo, mas que ótimo. Eu vou fazer uns risco aqui para daí traçar os olhos do rapaz. Ai, meus amigos, como eu sou um artista. Quem concorda da Laikiaí e quem bate punheta com três dedos no cu digita eu sou uma foca. Eu não tô no tela! Certo, muito bem. Vamos fazer a orelha desse careca escroto aqui. E depois vamos fazer a boca do Caio. Eu chamo ele de Caio porque eu quero, ninguém manda em mim. E eu já sou de maior dígito com um só dedo. E eu vou apagar aqui do desenho porque eu já fiz os olhos. E não preciso mais disso aqui, não. Amiguinhos, eu acabei aqui. Agora vamos fazer o pescoço do Caio. Nossa, que pescoço grande. Socorro! A mano deixa eu ser feliz quando esses vídeos durante o vídeo, o seu corno safado. Bom, mas danada não, isso é super natural. Tudo sobre controle aqui, meus amigos. E, bom, aqui não tem mistério nenhum, basta fazer o peitoral. E depois um risquinho, dividindo essa desgraça no meio. E aqui eu vou fazer uma rodinha para ser o ombro do Caio. Aqui também, aqui, olha aqui, que olha. Meu Deus, que perfeito isso. Bom, Cláudio é um personagem meio fotinho indefinido. Então vamos fazer um corpo de maromba aqui no Cláudio. Ei, senseizinho, querido. O que foi, rapaz? Você não disse que o nome dele era Caio. Foi eu disse mesmo, o que que tem? É que agora há pouco você chamou ele de Cláudio. Foi eu disse, isso é? Disse sim. Peça desculpa, senão eu dou dislike. Ah, mano, sai daqui, seu pau pequeno. Sai, sai, sai. Certo, eu já rabisquei o Caio. E agora eu vou fazer o outro careca aqui. Eu vou fazer o Jiren de Dragon Ball Super aqui, meus amigos. Bom, na verdade, eu não vou fazer o Jiren. O Jiren que se autofaz, olha aqui. Olha como esse monstro é foda. Dá até vontade de se suicidar, não é mesmo? Mas eu não vou me suicidar, não. Porque o Jiren não quer que eu me mate. Ele quer que eu viva um pouco mais. E faça mais vídeos bosta assim para o YouTube. E eu não mando em mim. O Jiren que me manda, por isso, bora obedecer esse gostoso. Olha só, o Jiren tá fazendo braço segurando algo. O que será que o Jiren quer? Será que ele tá tramando algo contra o Claudio? Deixa o Claudio em paz, Jiren. Eu gosto do Claudio. O Claudio não é o canequim, não. Mas é gente fina, fina de gente. Eu amo o Claudio. Mua. Que coisa linda, nego, bão. Que coisa mais maravilhoso, nego, bão. Rapaz, isso aqui é muito lindo. Mas é sério, o que o Jiren está tramando mesmo? Ah, 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 ah. Eu tô com medo, mano. Alguém chama a polícia. Opa, pera, acho que eu entendi. O Jiren está se fazendo segurando sua luva. Daí ele faz aquele risco em formato de ventre, seu ombro e peito. E alá, o Jiren vai fazer seus olhos, o garoto é bom mesmo. Meu Deus, como o Jiren é um artista. Uma salva de palmas para o Jiren plateia falsa antes que ele nos coma. Bom, vamos por uns riscos aqui e apagar umas coisas a pular. Nós temos que pôr os detalhes da roupa do Caio aqui nessa parte. Não podemos cometer erros? Eu sei que erra é humanos de fato, mas temos que levar em conta todos os princípios e honra de um grande artista que carregamos dentro de nós. Mano, o que que eu tô falando aqui? Por favor, alguém me interna no CAPES. Por favor, gente, socorro, eu falo sério. Eu tô falando é sério. Ah, tudo bem, vai, vamos lá. Vamos terminar logo isso. Deixa eu só pôr uns retoques finais aqui no desenho para daí a gente começar a cobrir nossa obra de arte artística. E eu tô rabiscando pelo Retas Studio mesmo porque deu vontade. Eu possa depois fazer algum tutorial de desenho pelo Flipaclip. Mas por enquanto vai de Retas mesmo porque o Retas é legal. É? Mas é claro, claro que o programa é bom, meu caro amigo. O Retas é o programa que os japoneses usam para animar e pitar os desenhos. Tá ligado, meu amigo? Tá ligado, né? Aposto que vocês já ouviram falar. Não tô lembrado, não. Porra, mano, eu tenho vários tutoriais aqui no meu canal. Eu sei que vocês já viram algum deles, não já? Não, nunca nem vi. Ah, vão pra merda, vão. Bom, eu nunca explico o que eu faço aqui nessa parte, porque como vocês já bem sabem, tudo que eu estou fazendo é cobrir o rabisco com linhas pretas. Isso é a coisa mais fácil do mundo de se fazer. Qualquer um pode fazer isso, eu posso fazer. Você pode fazer, seu pai pode fazer, enquanto come sua mãe. Meu peru pode fazer, até a Dima pode fazer isso. Não acho. Acala a boca, mulher. Você é uma foca. Mas tudo bem, eu entendo você, mulher. Você tá doida pra ser presidente. Anta de novo, né? Eu sei que tá. Pode confessar, mulher. Pode confessar. Não acho. Vai tomar no cu. Quem vai ser presidente é o Jiren. Jiren pra presidente. O Jiren disse que quando for presidente, a primeira coisa que ele vai fazer é dar uma festa e chamar todos os otakus para curtir o pancadão. Mano, olha só a alegria da galera otak, agora que o Jiren é presidente. Tá bom, vai. Chega de palhaçada. Vamos terminar logo isso aqui, porque se continuar, assim ninguém vai entender nada desse vídeo. Bom, daí você cobre o resto aí. Ali, aculá, mano, aculá e tal. Pronto, acabei. Agora vamos pintar os desenhos. Mas antes eu queria mandar um salve pro meu primo Cacauzinho, que tá completando o ano hoje. Ele disse que se o canal dele chegar nos mil inscritos, ele dá o cu pra mim. Por favor, ajudem o garoto, pois vocês estarão ajudando tanto a ele quanto a mim. O canal dele tá na descrição, passem lá. E agora fiquem com a pintura, seus peixes. Som na caixa de Jay Flávio. Um mau novo espaço eu vou, obcecando pelo poder, eu carrego em minhas mãos. Posso ser capaz de sorrir em meio a todo este caos, pois não devo satisfações. Você cairá, mas se acreditar, antes mesmo de tocar o chão, você vai voar. As asas vão se abrir e vão te levar para um novo céu. Você vai ver... Você precisa derrubar as portas que vão se fechar. Seu poder vai se expandir como uma fúria de um drago. Barreiras não vão segurar a força que você vai despertar. Seu pobre ser se tornará um resplendor de aura azul. E nossa busca continuará com a super esfera azul. Ei amiguinhos do coelho, se gostou do vídeo se inscreve aí no canal. E me deixa aquele like do caralho que só vocês sabem fazer. E se quiser acompanhar de mais perto as novidades, tipo animações e desenhos bosta. É só tu curtir a minha fanpage que deve tá aí na descrição. Um cheiro, um beijo e um pede coelho pra dar sorte. Partiu, é nóis. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo. A garota mais bonita da primeira fila, meu bem, Priscila, Priscila, não existe mulher feia. Não existe mulher que conhece os produtos do Jequitim, ela errou, vai, não ganhou nada.